Dados do Serasa mostram que a quantidade de pessoas em busca de crédito aumentou 9,9% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Essa é a quarta alta seguida nessa base de comparação. No confronto com agosto do ano passado, a busca por empréstimos cresceu em todas as faixas de renda. A maior alta foi para os consumidores, que ganham até R$ 500 por mês, que aumentou 23,4%, seguido de rendas de até R$ 1.000, que chegou a 8,8%. Quem tem renda entre R$ 5.000 a R$ 10.000, a alta foi de 7,8%. Segundo a pesquisa, esse aumento se deu devido à queda da inflação e dos juros básicos. Com isso, os brasileiros começam a sentir melhorias nas condições econômicas. Em Caxias, na comparação do ano passado a esta mesma época do ano, as agências de financiamento de crédito tiveram aumento de 30% na procura por empréstimos. Aposentados e pensionistas estão no topo da lista. Até mesmo essa procura, a gente tem observado que é para aplicar no seu próprio negócio, montar na sua própria empresa, ou aplicar em questão de casa. E essa procura tem aumentado, sim. Seu Gilberto, por exemplo, é aposentado, mas ainda trabalha como comelô. Sempre que necessário, faz empréstimos para abastecer a banca de produtos ou suprir outras necessidades. A gente investe aqui na venda. Às vezes encobre algum compromisso que a gente tem, às vezes compra remédio também, né? Tudo isso acontece, que é o mais primeiro que se compra. E aí